Nasce um novo dia, com desafios, oportunidades, esperança. É um novo horizonte para ser alcançado. Para cada pessoa, um novo horizonte pode representar coisas diferentes. Pode ser o propósito de mudar o mundo, uma viagem à Marte, ou até uma brincadeira. Para eles, um novo horizonte é a liberdade. Já para eles, é o direito ao amor. Para muitos, pode ser mais objetivo, como a cura, o alimento, ou portas abertas. Mas um novo horizonte pode ser também uma nova técnica para o esportista. O carinho e o futuro para uma mãe e seu filho. Uma conexão intensa com os pets. A inovação no campo. Para nós, da MSD Saúde Animal, um novo horizonte representa tudo isso. É a forma como vamos tratar os nossos animais, as pessoas e o planeta. Queremos novos horizontes para todos. E para você, o que representa um novo horizonte? MSD. Um novo horizonte em saúde animal. Fala, Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho